Não faça concreto antes de ver esse vídeo. Depois que eu fiz isso, nunca mais eu tive problema com rachadura nem com umidade na minha obra. Quer aprender a resolver rachaduras e umidade na sua obra utilizando isso? Então fica nesse vídeo até o final, deixe seu like e se inscreve aí, porque toda semana estamos aqui trazendo dicas e passo a passo para a sua construção. Compactamos bem aqui o barro, que é uma coisa bem importante antes de a gente começar o concreto aqui no solo. Antes de nós fazermos o concreto aqui, nós vamos espalhar a lona da Alonax aqui nesse solo, porque a lona vai trazer algumas garantias aqui para a nossa obra. Eu vou espalhar em todo aqui, em todo o espaço que está o barro. A lona nos ajuda contra a umidade que vem do solo, porque a lona tem uma durabilidade de 100 a 400 anos. A questão principal também que ela ajuda aqui é na cura do concreto, tá? Porque quando você coloca a lona aqui embaixo no solo, o solo não vai sugar a água do concreto. Então isso aí ajuda, nosso concreto tem uma resistência melhor. Só vamos espalhá-la aqui. Aqui pessoal, talvez você está se perguntando, mas Felipe, as lonas não correm risco de rasgar não? Sim, correm risco quando é uma lona bem fininha, uma lona de baixa qualidade. Como eu falei para vocês aqui, nós estamos utilizando as lonas da Alonax. Vou até deixar o link do site do vídeo na descrição, para você poder saber mais. Que são as lonas mais resistentes. E para esse tipo de trabalho, se você conseguir evitar a umidade aqui para o solo depois, você tem que utilizar uma lona bem resistente, tá? Aqui ó, a lona, ela é uma qualidade para a sua obra e também economia, tá? Porque se você ficar gastando muito aí com imperabilizante, pode utilizar imperabilizante também, não tem problema. Mas eu aconselho você utilizar a lona, porque você consegue ter economia e também qualidade na sua obra. Não só na questão de imperabilização, né? Mas na questão do concreto ser o concreto melhor. Imagina, você bota o imperabilizante no seu concreto e mesmo assim, o solo acaba sugando a água do concreto. Então você acaba perdendo também a qualidade do imperabilizante. Aqui já acertei ela no chão, e agora vou recortar aqui, para que a gente consiga aproveitar a lona em outro lugar depois. Então pessoal, já adiantamos aqui o nosso traço, tá? Nós temos um concreto aqui, 2,5 de areia, 1 de cimento e 2 de brita. Um concreto com mais pedra, mais brita, porque nós estamos utilizando a brita 0, beleza? Se você for utilizar a brita 1, aí é importante você colocar pelo menos aí 1,5. Se for um traço 2,5. Aí aqui nós estamos colocando já no local. Estou adiantando já para vocês, para poder a gente adiantar o máximo aqui e trazer o máximo de informação aqui no nosso concreto, tá? Pode colocar do lado ali. Agora vamos espalhar uma primeira camada do nosso concreto, tá? Porque depois, como aqui é um concreto de garagem, né? De varanda. Aqui depois vai ficar exposto, né? Pode correr o risco de ter que colocar carro, coisa assim. Então é bom te fazer um concreto bem reforçado, um concreto resistente. Utilizando a lona por baixo, ele não vai perder resistência e não vai sofrer com umidade depois. E por cima, daqui a pouco eu ainda vou colocar mais um negocinho aqui e vocês vão ver. Vamos espalhar primeiro essa primeira camada aqui, mais ou menos de 3 centímetros, para depois nós darmos continuidade. Então pessoal, eu coloquei aqui a primeira camada, mais ou menos 3 centímetros, e agora eu vou colocar esse ferro, tá? É um ferro já próprio para isso mesmo. Tá vendo? Um ferrinho de estribo, né? Como se fosse de estribo mesmo. Uma malha de ferro aí por cima da malha dessa parte aqui, que vai ser como se fosse uma garagem, né? Uma varanda. É bem importante utilizar esse ferro. Felipe, por que não colocou o ferro antes? Porque dessa forma aqui eu espalhei um concretinho aqui por cima, agora eu vou colocar mais uma camada de concreto para juntar com ela. E aí o ferro não vai ficar encostado com a lona. Agora é só jogar mais uma camadinha aqui de uns 2, 3 centímetros por cima, para a gente conseguir completar esse concreto aqui e dar o acabamento, tá? Tá vendo como que é simples aí fazer um concreto na sua casa, tendo qualidade e resistência também? Então é bem importante você seguir esse passo a passo aí, para você ter qualidade aí no seu traço. Um concreto aí, em qualquer lugar da sua casa você pode utilizar essas técnicas, né? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto E aí pessoal, colocamos essa malha pop aqui, pra gente garantir que o concreto não vai rachar, tá? E é bem importante você utilizar essa malha pop em todos os cômodos da sua casa, pra ter aí uma qualidade. Lá de fora, na varanda, na garagem, onde vai ter movimentação, ou onde vai ficar exposta a sol e chuva, é bem importante, tá bom? Você vai ter uma qualidade ali no seu concreto. Nós estamos finalizando aqui, ó, colocamos a malha pop em todos os espaços desse concreto. Tem a parte de baixo aí, e agora estamos completando aqui o concreto na parte de cima. E aí pessoal, eu tô finalizando aqui, ó, aproveita e diz aqui nos comentários se você já conhecia essas técnicas, utilizando aí a lona pra proteger, melhorar o nosso concreto e proteger também com a umidade que vem do solo. E essa técnica também da malha pop, deixei nos comentários se você já conhecia, se você não conhecia. Ah, talvez você pode estar se perguntando aí, Felipe, por que você não colocou talística, né? Não tá nada nivelado. Você tá utilizando só a colher e a desempenadeira. Aqui, a primeira questão é que aqui nós estamos fazendo um concreto magro, que é um concreto só de regularização de solo. A gente não precisa se preocupar em taliscar, porque não é um contrapiso, né? Não é um concreto acabado. Depois aqui em cima, depois que a obra estiver já indo pra parte do acabamento, aí será feito aí o contrapiso e colocado aí o porcelanato ou a cerâmica, tá? Lembrando que essas lonas que eu estou utilizando aqui, aqui eu estou utilizando na cor transparente, mas como vocês podem ver, já utilizamos aqui anteriormente nessa Viga Baldrame, tem também na cor preta, amarela, azul, não importa. Não precisa se preocupar com o cor utilizar. O importante é utilizar as lonas aí da Lonacos, que tem essa qualidade e resistência. Você viu aí que eu passei o carrinho por cima, pisei em cima dela e ela não rasgou, porque ela é uma lona bem resistente. Finalizamos todo o concreto aqui dessa garagem, tá? A garagem, a varanda. Isso aí é um concreto bem especial, porque nós colocamos aí a lona na parte de baixo e colocamos também aí a malha pop por cima, tá? A malha, se não me engano, de 3.4, né? Utilizamos mesmo pra esse tipo de trabalho, pra laje também, cisterna, né? Piscina. Você pode utilizar aí na sua casa. Agora é só esperar secar aqui. E é isso aí, ó. Finalizamos todo esse concreto utilizando as lonas, a lona transparente, que trouxe aí bastante qualidade aí pra evitar a umidade e a malha pop pra conseguir evitar rachaduras. Aí, pessoal, vou mostrar pra vocês mais uma vantagem da lona. É isso aqui, ó. Começou a chover na nossa região. O tempo fechou mesmo. Pesado, ó. Chuva braba. Colocamos a lona aqui por cima. Passou apenas menos de uma hora aí. Terminamos o concreto. Começou a chover, então tive que colocar a lona aqui por cima. Como tá com caimento pra lá, a água já vai descer ali pra rua. Então isso aí é mais uma vantagem de utilizar a lona também aí na sua obra, beleza? Então é isso aí, pessoal. Finalizamos aqui o nosso concreto e utilizando aí as lonas e a malha pop conseguimos essas garantias que eu falei pra vocês no vídeo, né? Contra rachadura, não vai ter rachadura e não vai ter problema de umidade vindo do solo porque é uma lona muito resistente. Se você quiser saber mais detalhes sobre as lonas e a lonax, eu vou deixar o link ali na descrição aí, beleza? Mas espero ter te ajudado com esse ensino porque você mesmo pode fazer na sua casa seguindo todo esse passo a passo. Tenho certeza que você vai ter sucesso aí, beleza? Mas aí, deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Deixa o seu like, não se esquece de se inscrever aí porque toda semana estamos aqui trazendo dicas e passo a passo para a sua construção, valeu? Forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.